E aí quilombo, tudo bem? Eu sou a Luca e esse aqui é o Bidê. Antes de a gente começar o vídeo de hoje, eu já peço pra você deixar o seu troféu joinha, se inscrever no botãozinho vermelho aqui embaixo e ativar as notificações no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos que vão ao ar toda terça às 8 da noite e todas as quintas 8 da noite. De 2009 a 2014, segundo o Conselho Federal de Medicina, 44% dos casos que a Comissão de Ética do Conselho Federal de Medicina analisou e julgou para caçar os registros de médicos foi sobre assédio sexual. O tema é tão delicado porque ele vai envolver uma lógica de poder entre quatro paredes, né? Você está procurando saúde e o que você recebe é assédio sexual. Semana passada, uma amiga minha denunciou no Facebook e a gente publicou um texto dela no meu blog, que está o link aqui na descrição, sobre caso de assédio sexual que ela sofreu a passar em consulta lá no Rio de Janeiro. Bom lembrar que em 2015, quando o Fink Yolga fez a campanha Meu Primeiro Assédio, tirar o debate do assédio sexual debaixo do tapete, né? Inclusive pra poder falar sobre a cultura do estupro, o quanto essas coisas estão relacionadas. E aí pra falar sobre a cultura do estupro, eu vou deixar aqui no cartãozinho um vídeo que eu acho bem legal. Um dos casos que ajudou muito as mulheres a se empoderarem em irem falar sobre os assédios que sofreram por causa dos seus médicos e durante o atendimento foi o caso do ginecologista Roger Abdelmazi, né? Em 2011 ele foi cassado pelo CFM, inclusive em 2011 com a cassação do Roger Abdelmazi também teve, foi o ano que teve mais cassações de registros no Conselho Federal de Medicina por conta de assédio sexual. E ele foi condenado também na Justiça Comum por ter, por 48 estupros denunciados por 37 pacientes. É um número muito absurdo. Nós temos um levantamento de perfil feito pelo CREMESP, né? Segundo o CREMESP, levantando o perfil das denúncias que eles receberam pra comissão de ética, em geral os médicos têm mais de 20 anos de profissão, eles têm entre 40 e 60 anos. E as principais especialidades que eles exercem são ginecologia, clínica médica, ortopedia e psiquiatria. O CREMESP também verificou um aumento de denúncias nas áreas de cirurgia plástica e cardiologia. E aí vem nesse perfil uma das coisas que mais me preocupa, talvez mais casos de assédio, é a ginecologia. O quanto a gente é vista tanto quanto um objeto sexual, mas tanto quanto um objeto sexual, que até mesmo quando a gente vai procurar tratamento de saúde, a recepção que a gente tem é de assédio sexual. Isso é muito grave. É de uma crueldade e de uma misoginia sem tamanho. Você assediar uma mulher que está procurando tratamento ginecológico. A denúncia é uma coisa muito importante e espaço para a denúncia. Ele precisa também ter essa coisa do acolhimento, porque muitas vezes a gente tem medo de denunciar porque são médicos muito próximos da família, tratam as mulheres e as pessoas da família cotidianamente. A gente surgiu a página Sofri Assédio Médico, que está aqui nesse link. Eu vou deixar o link também aqui na descrição para vocês poderem entrar. E a ideia é que as pessoas mandem os casos de assédio que sofreram em consultórios médicos de forma anônima, que inclusive pode ajudar a pensar em outros caminhos para se lidar com o assédio. Uma das coisas que a gente não pode parar de falar, porque acontece todos os dias, é sobre violência sexual e sobre assédio. Então é sempre importante a gente ter mecanismos de como vai fazer as instituições pensarem sobre isso ou lembrar na sociedade que isso acontece todo dia e nós temos dados aí mais gerais que mostram que a questão é muito séria. Se você conhece alguém que já comentou sobre ter sofrido assédio sexual em consultório médico, se você já sofreu, entra na página. As meninas estão organizando uma forma bem legal para ter acolhimento e poder denunciar e poder organizar como fazer essa denúncia sobre assédios que acontecem nos consultórios. Então clica aqui embaixo e entra lá, entra em contato com as meninas. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal aqui embaixo. Só clicar nesse botãozinho vermelho e depois ativar o sininho para receber as notificações de toda vez que quando tem vídeo novo aqui no canal. Deu troféu joinha para esse vídeo se você curtiu. Compartilhe ele porque precisamos compartilhar informações. Comenta aqui embaixo quais outros assuntos vocês acham que é legal vir tratar aqui às terças-feiras no vlog. A gente se vê na quinta-feira. Mua!